Olá, mais um Inovação ao quadrado no ar. Eu, Igor Lopes, Reinaldo Norman. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bom, Igor. Com todas as segundas, quartas e sextas, a gente se encontra aqui para comentar temas relacionados à inovação no programa de hoje, Nariz Eletrônico. Bom, câmeras deram olhos para os computadores, microfones deram orelhas para os computadores, touchscreens também deram sensações táteis e agora o nariz eletrônico. Que história é essa, Reinaldo? Então, os pesquisadores aqui do MIT, em Boston, fizeram um sensor que consegue detectar determinados tipos de substâncias. Na verdade, a gente já tem alguns narizes eletrônicos há algum tempo, que são os sensores de fumaça, né, que a gente usa em casa. Eles são bastante ainda toscos e bastante pouco sofisticados, mas, de certa forma, são um tipo de nariz eletrônico. Esse novo agora, a diferença é que ele é muito pequenininho e ele foi feito especificamente para detectar uma substância que a acusa quando as frutas estão podres. Ou seja, quando a fruta começa a podrecer, ela emite uma substância que esse nariz eletrônico, que é um chipzinho pequenininho, consegue detectar e eles conseguem saber se a fruta está ficando podre ou não. Ou seja, a utilidade desse nariz vai ser embalagens, né, no futuro. Ainda não está à venda, mas embalagens que vão detectar se frutas ou legumes estão apodrecendo. E parece que quanto mais a gente sente o chego de fruta podre, mais ela apodrece. Ou seja, a substância, que se não me engano é o etileno, ela aumenta a decomposição de fruta e de legumes. Aquela coisa, uma laranja podre no balaio estraga todas as outras, né? Exatamente. E a ideia desse nariz eletrônico é exatamente isso, detectar a substância e aí o consumidor vai poder saber se as frutas estão boas ou não. Isso vai evitar muito desperdício, vai evitar muito dinheiro gasto, né, em jogar uma série de vegetais ou de frutas no lixo que a gente faz atualmente. Então, é uma notícia muito bacana porque foi feita mais uma vez dentro de uma universidade, né, por uma equipe que trabalhava no MIT, que era estudante do MIT, e agora está virando uma empresa, está virando produto. Em alguns anos a gente já deve ter isso na praça por um valor muito baixo, né, que é outra diferença desse projeto. Ele vai ter um valor de centavos e não de dezenas de dólares, como são os narizes eletrônicos rudimentares que a gente tem atualmente. Mas quais as outras aplicações que a gente pode imaginar, assim, sensores sentindo diversos cheiros ou sentindo a presença de elementos diferentes no ambiente para diversos fins? É, exatamente. Eu acho que isso vai se sofisticar da mesma forma que os gráficos se sofisticaram nos computadores. A gente vai ter vários sensores em um mesmo chip, né, que vai poder sentir vários tipos de substâncias diferentes e com o passar do tempo vai substituir o olfato humano e vai ser melhor do que o olfato humano para detectar cheiros. Então vai desde cheiro de gás, de gasolina, né, para evitar explosões e tudo mais, até substâncias tóxicas e poluição no ar. Então, muito em breve, a gente deve ter algo muito mais sofisticado, alguns anos. Será o fim dos cães farejadores? Vai saber, né? Eu também. Pode ser, viu, Igor? Não duvido não, cara. Do jeito que as coisas estão evoluindo rápido, talvez não o fim dos cães farejadores, né, porque a gente já precisa do cão se locomovendo e cheirando, mas, sem dúvida, isso vai ajudar muito, né? Evide os últimos atentados que houveram e que houve em Paris e no Líbano, na Nigéria e vários outros países. Eu acho que isso pode ajudar muito no combate ao terrorismo também, detectando a presença de explosivos. Legal, vamos ver o que o futuro nos reserva. Obrigado, Reinaldo. Valeu. A gente volta toda segunda, quarta e sexta, com mais Inovação ao Quadrado. Valeu. A gente volta toda segunda, quarta e sexta,